Gostaria de registrar que essa semana tivemos em Brasília a marcha dos prefeitos, recebi em meu gabinete vários prefeitos, vários vereadores de Santa Catarina, nosso amado estado e serão sempre muito bem recebidos aqui em Brasília, a gente sabe né, Santa Catarina tem 295 municípios e graças a Deus eu fiz voto em 294 desses 295, então nós temos sempre que estar atento às demandas que vêm dos municípios, mas gostaria aqui também de fazer um registro desse dia tão feliz que é a volta do presidente Bolsonaro aqui para o nosso país e ele foi recebido por apoiadores lá no aeroporto e eu pude estar com ele lá na sede do PL foi um momento de muita alegria, já tinha encontrado com ele lá nos Estados Unidos quando fui no CPEC, mas ver essa cena, ele voltando e ser sempre muito bem recebido pela população é muito gratificante. Acredito que a esquerda, o pessoal do PT, do PSOL também estão muito felizes com a volta do Bolsonaro afinal de contas, nesses meus dias aqui de mandato, eles falam mais do Bolsonaro do que nós que somos apoiadores do presidente Bolsonaro, do sempre presidente Bolsonaro eles falam o dia inteiro, olha como esse homem tem uma liderança incrível porque eles passam o dia inteiro aqui falando do Bolsonaro, o Lula não mostrou ainda a que veio e só fala do Bolsonaro, aliás tem gente que chama o Bolsonaro de fujão mas vamos falar aqui né gente, o Lula está meio sumido o que que aconteceu? deram um cala a boca nele dentro do partido, proibiram ele de falar porque estava falando muita besteira mandaram ele refazer o discurso, parar de falar coisas que prejudicam o nosso país aliás, outro ponto aqui ia ser destacado ministros e membros do governo Lula viajam ao exterior não para fazer propaganda do nosso país mas para falar porcaria do nosso país falar mal do nosso país lá fora então de que forma vão fazer um bom governo desse jeito sou sim apoiadora do presidente Bolsonaro mas vou repetir uma coisa que tenho falado muito nessa tribuna eu quero que o meu país vá para frente e ele está indo para trás mais desemprego mais criminalidade então está na hora de colocar a mão na consciência parar de falar do Bolsonaro e mostraram para que estão aí no poder afinal de contas ficam falando toda hora que ganhar a eleição mas não poder obrigado presidente